Falei, eu acho bonito esses tragos É, acho bonito E ele, e o morro? Vou abaixar agora Show de bola Show de bola Olha aí pessoal, aqui a galera é animada Show de bola 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 E a outra liga notes. E a outra liga notes. A verdadeira é você Lembra que é sua, pode cair na polícia Se a vida é mais forte, você pode cair Fala, ei Ei, ei, 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 ei Você pode cair, você pode cair, você pode cair Música 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 O que é isso? 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 O que é isso?